Fala galera, beleza? Hoje vou fazer um meme do Renato Garcia Vocês gostaram muito da parte 2 do meme Ele pegou mil vinhos E resolvi fazer outro Então, bora pro meme Que demais! Arrê, vem aqui ver Você sabe que não é compra muito pelo Mercado Livre, não compra? Ah, tá pelado Ele nem falou, tu é gay, caralho Não, só mostra a carinha aqui, ó Ele tá pelado, eu não quero mostrar Hum, boiola Só mostra a cabeça pra mim Então ele é? É Esses caras tem umas deficiências É claro Acertou? Acertou? Eu quero presentear ele hoje, só que eu não vou falar por enquanto Uma dessas varas aqui, mãe O que você achou? Vou dar uma varinha, vou dar minha vara pro Diego Então ele é? É Mano, eu falo tudo de TT, os caras vêm, ó Ó o cara trubinando pro meu lado Vai levar um coro, viu? Olha Acho que é prova, mano Mostra pra ele, ó Subiu Dentro Esse foi o vídeo Tomaram os olhos E aí E aí